Atenção para essa imagem impressionante, um drink flambado queimou o rosto de uma jovem. Veja comigo. Atenção, ó, a lá, a lá, a lá, a lá, a lá, a lá, ó, a lá, ó, a lá, a lá, a lá. O aniversário era de uma moça que se transformou de aniversário num pesadelo, quando esse drink flambado deu errado. O garçom exagerou na bebida alcoólica que se espalhou sobre a mesa. A mulher foi atingida pelas chamas, ela foi socorrida com queimaduras no rosto e se queixou que o bar não prestou atendimento correto. Então, além de queimar a jovem, ainda não prestaram e nem deram auxílio a ela, segundo o que ela disse, tá? A gente escutou de fundo ali, não era o Sérgio Reis, eu achei que já era o Sérgio Reis cantando aquela música. E nessa casa tem goteira, pinga em mim. Mas não era o Sérgio Reis, era um cantor mexicano de fundo, tá? Mas, ó, aqui em São Paulo eu já vi os drinks que o cara coloca lá a bebida, acende o fogo, mas no copinho, né? Aí a pessoa bebe ainda em chamas, Magu, já viu, Iro? Ainda em chama vira lá o drinkzinho. Pois bem, nesse caso não, era um ambiente... Aliás, hein, isso que ele fez não é recomendado. Pelo seguinte, pra acontecer, porque pode acontecer o que aconteceu com a jovem. Uma vez que você trata ali de bebida, você vai ingestando ali a bebida, ó, com o fogo aceso, a tendência é ela se espalhar. Você queimou o vestido de uma e queimou o rosto da outra.